O Canton, que tá com uma equipe aí que vai subir o Everest, vai começar aí a escalada na montanha mais alta do mundo amanhã, mostrou toda a equipe, tudo que ele tinha pra equipe dele, gastou o tempo dele pra mostrar pra gente toda a estrutura. Pelo jeito essa é a cozinha, feita toda de pedrinha. Cada equipe tem uma cozinha separada? Sim, em alguns times nós temos duas cozinhas, uma para os pesquisadores e uma para o staff. A próxima à cozinha é a cozinha. Isso aqui é onde eles guardam toda a comida, dá pra ver né, isso aqui já tá no fimzinho da missão. E a equipe já tá aqui há um mês e meio, então isso aqui quando começou tava com comida até aqui. São 22 pessoas, pra sete escaladores incluindo ele. E falta mais uma semaninha né? Ai, a gente vai ver o banheiro. Cara, banheiro sempre é uma surpresa aqui. Uau, é aqui que eles tomam o banho. Ok, we wanna see the toilet. Oh, cool. É um buraco. E tem um potinho azul. E assim, esses barris azuis, eles tem que ser levados pra fora a cada 3, 4 dias com todos os dejetos humanos. Não pode ficar nada aqui. 4 mil dólares caso qualquer coisa seja deixada pra trás no final da temporada. Vida dura, dois meses vivendo assim, desse jeito, é vida dura. Isso é onde você tem seus alimentos? Isso parece realmente legal. Tem luz elétrica, tem um aquecedorzinho. Que luxo isso! Isso é centro de comunicação e tecnologia. E todos os aparelhos eletrônicos são ligados nesses painéis solares, eles estão aproveitando aí o sol. Estruturazinha sensacional. Viemos falar um rango na padaria mais alta do mundo. O que você está fazendo? Apple pie? Apple pie. Cookies de chocolate, croissé de chocolate. Na verdade, tudo que você compra aqui nessa padaria, e você paga pra eles, vai pra um fundo que ajuda a recolher todo o lixo do Monte Everest. Então, é um trabalho social, né?